Vamos pra nossa culinária? Frango delicioso, um pailar pra dar uma mudada naquele frango e um molhinho de shiitake. Angela Festa, seja bem-vinda. Tudo bem? Como você tá? Tudo bem e você, Carol? Criando, ótima. Sempre cozinhando essas delícias e eu sou fã de carteirinha do seu tempero. Obrigada. E esse é um prato que assim, é tudo, porque a gente precisa dessa praticidade e a gente quer mudar o franguinho de todo dia. É isso mesmo. Porque tem que comer frango? Gente, tem, tem que comer frango. Ele é light, super proteína bacana, então tem que ter frango na alimentação. Só que a gente vai dar uma carinha nova pra ele. Hoje eu tô trazendo um molho de shiitake, porque o shiitake ele tem um sabor mais forte, né? Então ele dá um sabor muito gostoso. E o pailar é um corte diferente do nosso filé de frango. Sim, a gente pode pedir já, né? Pode, pode. No próprio açougue mesmo, que eles cortem já. Eles cortem bem fininho. E aí fica show, show, show. Então, aqui, Carol, eu tenho ele, né? Tá. O filé de frango. Uhum. E aqui, eu vou fazer como? Primeiro, eu vou cortar ele de forma que ele fique fininho. Pra quem já tem em casa o peito, né? Isso, quem já tiver o peito, então primeiro eu corto ele. Aqui eu já cortei, mas é assim, olha, esse aqui, então, cortar em três partes. Ah, uma do... Olha lá, gente, que legal, pra ele virar um pailar legal. Isso. Esse é o segredo. Mas aí tem mais um detalhe. Eu procuro colocar, então, um plástico assim e dá uma... Deixar ele mais homogêneo. Então, assim, olha... Ai, que dica bacana. É, ele fica bem homogêneo, porque é uma pele de restaurante, né? Isso. Entendi. Se você quiser, você pode cortar, deixar ele mais retangular, como esse. Como é que eu vou temperar? Eu vou colocar... Aqui eu ralei a cebola. E aqui eu vou colocar a cebola, né? Hum, a cebola ralada. Isso. E vai um pouquinho de sal. O sal, se você quiser colocar... Olha, um detalhe importante. Eu coloco a cebola e estico ele deste lado aqui. Não do lado onde é o peito, a parte superior do peito. Ah, a parte, então, de dente que você cortou. Isso mesmo. Entendi, seria a parte interna desse frango. Por quê? Porque ele absorve melhor o tempero e quando ele vai grelhar também, ele entra mais rápido o calor. Ai, que legal. É, é. Bacana. E como ele é fininho, a gente não pode deixar muito tempo. Ele grelha rapidinho, entendi. Esse aqui, então, se eu quiser já colocar o sal, eu coloco. Só que o sal, ele desidrata um pouco. Então, você espera um pouco. Então, posso deixar assim. Tá. E quando eu coloco na frigideira, é que a gente, quando coloca na frigideira, que coloca o sal. Tá. Você vai colocar esse? Eu vou colocar esse daqui porque ele já ficou os 10 minutinhos. O ideal, então, 10 minutinhos só com essa cebola. Só um pouquinho pra dar o sabor. Aqui, eu já deixei o shiitake, né, de molho na água. Ah, é importante deixar ele de molho. Ah, sim, porque aí ele vai ficar maciozinho, gostoso. Entendi. Vou colocar aqui e você viu que a coloração da água, ela fica mais escura mesmo. É, ela vai soltando, então. Você comprando um de boa qualidade, não precisa ficar lavando. Esse que a gente tá usando é o orgânico. Tá, ele tem uma bandejinha, igual o shimeji. Esse daqui é o desidratado, que ele é muito prático. Ah, então você sugere com o desidratado. É, se você tiver o fresco na mão, ok. Tudo bem. Mas se você não tiver, porque ele é prático, né, o desidratado. Entendi. Olha, a gente não dá trabalho nenhum. Não, o desidratado você tem lá em casa, já pega, já hidrata. Quanto tempo você deixou ele de molho? Ah, uns 15, 20 minutos é o suficiente. Gente, cortei e ele ficou assim. Agora, ele vai aquecer. Tá. Quando ele começar a ferver, se quiser, eu gosto de colocar um dentinho de alho nele. Aham. Opcional. Coloquei e aí a gente já vai colocar o amido de milho ou a biomassa de banana verde. Vamos fazer com a biomassa? Eu, inclusive, Carol, trouxe, é legal o pessoal conhecer. Esse aqui é com o amido, que ele fica um pouco mais transparente e esse aqui é com a biomassa. Olha, gente, a cremosidade é a mesma. É, em termos de textura, ele fica ótimo e a gente tem um alimento aqui funcional. Tipo o que a gente falou dos... Dos prebióticos. Prebióticos. Aqui no caso é prebiótico, isso mesmo. Olha, que bacana. Isso mesmo. Como ele é bem fininho, Carol, você percebe, aqui ele já tá cozido. Você ainda não virou? Essa vai virar agora? Não, vou virar agora. Então eu coloco também sempre aonde eu não coloquei a cebola. A cebola é agora que ela vai dar a grelhadinha também, tá? Olha isso, gente. Que filé maravilhoso. Aqui já tá começando, tá bem quente, já já começa a ferver. Eu coloco. O que você colocou? Você colocou um pouquinho de alho. Eu coloquei o alho, é. Ele só vai... Ele começa a cozinhar, na verdade, né? Tá. Eu coloco o shoyu. Ah, vai também molhinho de soja. Um pouquinho. Pode ser o light, né? Sim, se quiser, tá? É opcional. E agora, eu coloco a biomassa. Ou a colher de biomassa. Ou o amido. Ou o amido. Gente, passam com a biomassa. Tá? Tão legal. Que a gente falou, inclusive, né? Da biomassa ser... Olha que bacana. A biomassa tem que... Isso que eu ia te perguntar, Angela, que eu sei que você sabe tudo sobre biomassa. Ela não pode estar congelada. Essa daqui não está congelada. Se você congelar, o que você vai fazer? Você vai retirar e vai dar uma batidinha nele novamente. Você reconstitui a... No liquidificador, por exemplo. No liquidificador. Ou no mixerzinho. Com água quente, esse tipo de coisa. Você põe um pouquinho de água quente. Isso. Tá, porque eu não tenho tempo de fazer a biomassa em casa, eu compro pronta. E ela vem normalmente congelada. Então, vocês têm essa dúvida. É verdade. Pra ela dar cremosidade, ela tem que estar num ponto sem ser. Isso. De congelar. E aqui, eu coloquei um pouquinho de... Na verdade, é a opção de ter um pouquinho de pimenta também. Fica muito bom. Aliás, até o que você me deu... O de pimenta? É. Menina, que espetáculo. É só menina pimenta, né? Então, eu virei a menina pimenta. Mas essa é tipo aquela pimentinha pronta. Aquela lá. Não, essa daqui é aquela que a gente faz em casa também. Entendi. Quem não tiver, pode colocar as gotinhas. Aqui já tá pronto. Pode, pode colocar as gotinhas. Ele fica a pimenta. Nossa, que delícia. Aqui, olha, Carol. Já tá dando, né? É, olha. Ele vai ficando... Vai ferver um pouquinho. E aí, já fica pronto. Esse aqui tá um pouco mais denso, porque ele já esfriou. Quando esfria, fica então... Isso. Mais denso. Aqui já tá pronto o nosso filé. Olha como o pai Lara é rápido, porque ele é fininho. Olha. E aí, a cebola fica toda bem abaixo. Isso. Aqui, olha. Então, a gente coloca aqui. Arrasou na dica. Né? Tá. A gente coloca o molhinho. E a água? Você vai usar um pouquinho de água ou não? Na verdade, a água eu coloquei aqui se a gente fosse usar o amido. O amido. Era pra dissolver o amido. Tá. Eu uso, tá? Então, aqui a gente vai colocar o molhinho por cima. Só faltou... Gente, a receita vai estar no site. Não se preocupem. A quantidade que você usou de shiitake. Duas colheres de sopa de shiitake desidratado. Se for o fresco, Carol, a gente vai usar uns 100 gramas, mais ou menos. Geralmente, tem 300 gramas no... Vai zero gordura. Exatamente. Não vai nada de gordura. Se quiser, você pode colocar um pouquinho no filé. Tá, o azeitezinho. É. Pode ser até o azeite de gergelim. Fica muito gostoso. Pra deixar ele marinando antes de grelhar. É. Eu costumo fazer assim. Aquele lado que você vai grelhar, você só dá uma pinceladinha. Só isso. Só isso. Gente, olha isso. Olha esse molho de shiitake. Falei pra vocês que molho com shiitake, normalmente, vai muita manteiga. Vai muita gordura. Esse aqui está impecável. É. Ângela, que prato lindo. Esse creme que vai ficar aqui, se a gente deixar ferver mais um pouquinho, ele engrossa mais um pouquinho, mas esse aqui tem a biomassa. Então, você está se alimentando com um produto bem saudável. Saboroso. Mudou o frango do dia a dia. Você coloca uma salada e um arroz integral. Isso mesmo. Acabou. Vamos lá sentar na nossa mesinha, mas antes eu vou passar o seu contato. A Ângela está lá no Face. É só você entrar no Facebook e colocar a barra Ângela Festa. Ela vai na sua casa, ensina todo mundo a cozinhar. Ela tem dicas que você não faz ideia. Ela conhece, não só, aqui a gente já falou da biomassa, mas ela conhece todas essas diquinhas da alimentação saudável e ela transfere pra alimentação do dia a dia. E esse prato está com cara de light? Não. O prato não tem cara de light, mas ele é light. É isso mesmo. Isso que eu acho muito legal. Então vamos sentar lá. Então é só entrar Ângela Festa e eu preciso experimentar essa delícia. Ô coisa boa, quanto tempo a gente tem, Má? Programa amanhã está um espetáculo. Você não pode perder, hein? Todos os dias, né? Mas sensacional. Pumbando a nossa audiência. Obrigada pelo carinho. Você precisa te dar um beijinho antes? Obrigada, Carol. Adoro você. Se você quiser sentar aqui do meu ladinho, pode ficar à vontade. E vamos lá, Carica. Espero que você goste. Não, vou amar, vou amar. Vocês viram, a gente fez ao vivo esse aqui todinho, hein? Deixa eu ver. Não, está muito quente. Hum, vou tomar um pouquinho. Carica, vem. Beijo, gente. Até amanhã, meio de meia. Olha só. Tchau. Tchau. Hoje, dez e meia da noite no Todo Seu, tire suas dúvidas sobre o imposto de renda. Assista agora, Mulheres. I didn't know I was lost 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 So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm... I was lost I don't know I ran He wait me up when I was lost I didn't know I was lost I was lost I was lost I died and now I'm gonna I'm the one Now, I was lost but I'm lost I'm lost. I died for the night. ISIL sundry blue turnite blue turner blue turn Terra can be quiet And you won't get to see it later than I was- sorry.